Este amor que veio pra mim Passa o tempo, passa a chuva Mas não passa essa paixão Deixa, deixa Veja que eu preciso de você, amor Deixa, deixa Eu não sei viver sem teu calor Este amor que veio pra mim Ficou pra não, mas definhou Este amor que veio pra mim Ficou pra não, mas definhou Tudo aconteceu Um sorriso e afeição Passa o tempo, passa a chuva Mas não passa essa paixão Deixa, deixa Veja que eu preciso de você, amor Deixa, deixa Eu não sei viver sem teu calor Tudo aconteceu Um sorriso e afeição Passa o tempo, passa a chuva Mas não passa essa paixão Deixa, deixa Veja que eu preciso de você, amor Deixa, deixa Eu não sei viver sem teu calor Deixa, deixa Veja que eu preciso de você, amor Deixa, deixa Eu não sei viver sem teu calor Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa que eu preciso de você, amor Meu amor, tô escrevendo E paixão e na saudade Da rua da solidade Pra casa da solidão Boa caquinha fechada e leva o meu coração Pra dizer que é besteira Tanta briga de nós dois É chorar em cachoeira Vendo a seca do sertão Boa caquinha fechada e leva o meu coração E o tempo tá passando E o tempo tá passando Depois não tem perdão Se ela é minha e eu sou dela Vamos ser nós dois então Boa caquinha fechada e leva o meu coração Eu aqui fico tentando Tapear a emoção Esperando o correio Bater palma no portão Eu aqui fico tentando Tapear a emoção Esperando o correio Bater palma no portão Meu amor, tô escrevendo E paixão e na saudade Da rua da solidade Pra casa da solidão Boa caquinha fechada e leva o meu coração Sei que é besteira, tanta briga de nós dois É chorar em cachoeira, vendo a seca no festão Boca que é fechado e leva o meu coração E o tempo tá passando, depois não tem perdão Se ela minha e eu sou dela, vamos ser nós dois então Boca que é fechado e leva o meu coração Eu aqui fico tentando, tapiar a emoção Esperando o correio, bater palma no portão Eu aqui fico tentando, tapiar a emoção Esperando o correio, bater palma no portão Lelelelele, lelelelele, lelelelelele Nada de novo no flor e na resta guarda também Tudo normal desde ontem e quando ouvi só e alguém cantou Alguém de cabelos longos e doce sorriso também No tempo que hoje vai longe, longe do mal e do bem O amor, quem viu? Eu sou da cidade, mas nasci no mar Tudo que eu quero é enganar por enquanto Eu sou da cidade, mas nasci no mar Tudo que eu quero é chamar meu nome Nada se move no monte e o sol mergulha no mar Vento em silêncio na ponte e tudo se perde no ar Nada de novo no flor e na resta guarda também Tudo normal desde ontem e quando ouvi só e alguém cantou Alguém de cabelos longos e doce sorriso também No tempo que hoje vai longe, longe do mal e do bem O amor, quem viu? Eu sou da cidade, mas nasci no mar Tudo que eu quero é enganar por enquanto Eu sou da cidade, mas nasci no mar Tudo que eu quero é chamar meu nome Nada se move no monte e o sol mergulha no mar Vento em silêncio na ponte e tudo se perde no ar Porque... Eu sou da cidade, mas nasci no mar Eu sou da cidade, mas nasci no mar Hoje eu vou me dar uma Hoje eu vou me dar uma mensagem de medo do teu amor O que você quiser de mim pode pedir que eu dou Hoje eu vou me dar uma mensagem de medo do teu amor O que você quiser de mim pode pedir que eu dou Não sei nem sem te querer Adoro mergulhar teu céu É tão bom te amar, se engarranchar E provar o teu masculino Você é como a luz do sol Queimando o meu coração Esse teu calor me dá mais amor Toda ter essa paixão Hoje eu vou me lembrar de medo teu amor O que você quiser de mim pode pedir que eu dou Hoje eu vou me lembrar de medo teu amor O que você quiser de mim pode pedir que eu dou Não sei nem sem te querer Adoro mergulhar teu céu É tão bom te amar, se engarranchar E provar o teu masculino E aí, Ju? Você é como a luz do sol Queimando o meu coração Esse teu calor me dá mais amor Toda ter essa paixão Hoje eu vou me lembrar de medo teu amor O que você quiser de mim pode pedir que eu dou Hoje eu vou me lembrar de medo teu amor O que você quiser de mim pode pedir que eu dou O que você quiser de mim pode pedir que eu dou O que você quiser de mim pode pedir que eu dou O que você quiser de mim pode pedir que eu dou Vem tomar banho de cachoeira Vem que eu quero te abraçar Adoro ser teu amor Minha linda flor O carinho é pra você Adoro ser teu amor Minha linda flor Meu carinho é pra você A natureza deu um paraíso Pra gente se divertir No tempo que fomos criança E a esperança é o amor que eu tenho a ti No tempo que fomos criança E a esperança é o amor que eu tenho a ti Vem meu amor Vem que eu quero te abraçar Vem meu amor Vem que eu quero te amar A natureza deu um paraíso A natureza deu um paraíso Pra gente se divertir No tempo que fomos criança E a esperança é o amor que eu tenho a ti No tempo que fomos criança E a esperança é o amor que eu tenho a ti Vem meu amor Vem que eu quero te abraçar Vem meu amor Vem que eu quero te amar Menina eu quero te amar Pois eu preciso de você Menina eu quero te agarrar E me apegar ao teu amor Menina eu quero te amar Pois eu preciso de você Menina eu quero te agarrar E me apegar ao teu amor Mas quando eu penso em você Eu fico doido pra te ver Mas quando eu penso em você Eu fico doido pra te ver Tem noites que eu não posso dormir Pensando em você É que eu tenho uma vontade muito louca De provar tua boca e sentir o teu sabor Tem noites que eu não posso dormir Pensando em você É que eu tenho uma vontade muito louca De provar tua boca e sentir o teu sabor Menina eu quero te amar Menina eu quero te amar Pois eu preciso de você Menina eu quero te agarrar E me apegar ao teu amor Menina eu quero te amar Pois eu preciso de você Menina eu quero te agarrar E me apegar ao teu amor Mas quando eu penso em você Eu fico doido pra te ver Mas quando eu penso em você Eu fico doido pra te ver Tem noites que eu não posso dormir Pensando em você É que eu tenho uma vontade muito louca De provar tua boca e sentir o teu sabor Tem noites que eu não posso dormir Pensando em você É que eu tenho uma vontade muito louca De provar tua boca e sentir o teu sabor Menina linda de olhar pra isso eu Tu tá querendo conquistar meu coração De chão brasileiro És a flor que desabrocha no sertão Tu tens o cheiro de rumã e araçá Chega pra perto que eu quero te beijar A vida é linda e tu és muito bonita Tu me conquista que eu vou te conquistar Oi, 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 Eu me encanto com teu canto E pulou a te olhar E o meu coração palpita A minha alma grita Vem correndo pra eu te amar Eita, saudade do Nordeste É isso aí, cara Menina linda de olhar pra suei Tu tá querendo conquistar meu coração Tu tens o cheiro desse chão brasileiro És a flor que me dá noche no sertão Tu tens o cheiro de rumba pra perto Que eu quero te beijar A vida é linda e tu és muito bonita Não me conquista que eu vou me conquistar Ai, ai, ai Ai, ai, ai És um pássaro formoso Parece-se um sábia Quando canta na floresta Fazendo uma grande festa Que é para me encantar Eu me encanto com teu canto Fico louco a te olhar E o meu coração palpita A minha alma grita Vem correndo pra eu te amar Vem correndo pra eu te amar Se inscreva no canal Quando eu olho pra você desassossego Fico querendo, fico querendo Deu olhar tem feitiço, tem veneno Me derretendo, me derretendo Mas quando eu olho pra você desassossego Fico querendo, fico querendo Deu olhar tem feitiço, tem veneno Me derretendo, me derretendo Faz tanto tempo Eu fico triste nessa solidão Faz tanto tempo Eu não consigo enganar meu coração Tudo que eu quero Me perder nesse teu sorriso O teu amor Tem o sabor de mel de paraíso Quando eu olho pra você desassossego Fico querendo, fico querendo Deu olhar tem feitiço, tem veneno Me derretendo, me derretendo Mas quando eu olho pra você desassossego Fico querendo, fico querendo Deu olhar tem feitiço, tem veneno Me derretendo, me derretendo Me derretendo, me derretendo Tudo que eu quero Tudo que eu quero Tudo que eu quero Tudo que eu quero é perder nesse teu sorriso Tudo que eu quero é perder nesse teu sorriso O teu amor tem o sabor de mel de paraíso Mas quando eu olho pra você desassossego Fico querendo, fico querendo, meu olhar tem feitiço, tem veneno, me derretendo, me derretendo, mas quando eu olho pra você já sou sei, fico querendo, fico querendo, meu olhar tem feitiço, tem veneno, me derretendo, me derretendo, mas quando eu olho pra você já sou sei, fico querendo, fico querendo, meu olhar tem feitiço, tem veneno, me derretendo, me derretendo, mas quando eu olho pra você já sou sei, fico querendo, fico querendo, meu olhar tem feitiço, tem veneno, me derretendo, me derretendo, me derretendo, mas quando eu olho pra você já sou sei, fico querendo, fico querendo, fico querendo, meu olhar tem feitiço, tem veneno, me derretendo, me derretendo, me derretendo, mas quando eu olho pra você já sou sei, fico quer Tem feitiço, tem veneno E derretendo, e derretendo Meu calor de fogueira Pelo amor de balão Meu olhar de cachoeira Virou brincadeira No teu coração Meu calor de fogueira Pelo amor de balão Meu olhar de cachoeira Virou brincadeira No teu coração São coisas do destino Tanta brincadeira Na porta de casa Pela rua as bandeiras Da noite de São João Um balão vai subindo E eu vi a frente do menino De olho na praça A correntinha Queima o coração Meu calor de fogueira Meu calor de fogueira Meu amor de balão Meu olhar de cachoeira Virou brincadeira No teu coração Meu calor de fogueira Meu amor de balão Meu amor de fogueira Meu olhar de cachoeira Meu olhar de cachoeira Virou brincadeira Queima o coração Queima o coração Meu amor de fogueira Meu amor de fogueira Meu amor de fogueira Lua do céu Com essa menina do exóide bonina Caminha o desejo Olha o cheiro do beijo Pois é da lua, calor da manhã Lua do céu Para clariô Clariô de massinho Vem devagarinho pra ver nosso amor Lua do céu Para clariô Clariô de massinho Vem devagarinho pra ver nosso amor Numa noite de lua Anda pela rua abraçado com ela O seu corpo moreno Acompanhado ao sereno da cor da romã Com essa menina do exóide bonina Caminha o desejo Olha o cheiro do beijo Pois é da lua, calor da manhã Lua do céu Para clariô Clariô de massinho Vem devagarinho pra ver nosso amor Lua do céu Para clariô Clariô de massinho Vem devagarinho pra ver nosso amor Lua do céu Lua do céu Para clariô Clariô de massinho Vem devagarinho pra ver nosso amor Lua do céu Para clariô Clariô de massinho Para clariô Vem devagarinho pra ver nosso amor Numa noite de lua Anda pela rua abraçado com ela Com seu corpo moreno Venha do sereno da cor da romã Com essa menina do exóide bonina Caminha o desejo Olha o cheiro do beijo Fizinha da lua, calor da manhã Ô lua do céu, clara clareou Clareou de macinho bem devagarinho pra ver nosso amor Ô lua do céu, clara clareou Clareou de macinho bem devagarinho pra ver nosso amor Ô lua do céu, clara clareou Clareou de macinho bem devagarinho pra ver nosso amor Ô lua do céu, clara clareou Clareou de macinho bem devagarinho pra ver nosso amor Ela tem a beleza do dia Ela tem o perfume da flor Ela tem o nome de Maria Maria pureza do amor Ela tem a beleza do dia Ela tem o perfume da flor Ela tem o nome de Maria Maria pureza do amor As meninas, os olhos de Maria Quando chora, faz a gente chorar Vai buscar na tristeza, alínea Navegando uma lágrima, no olhar É tão lindo os cabelos de Maria O seu jeito, o seu corpo de andar Como o vento que sobra a melodia A canção maturina de cantar Ela tem a beleza do dia Ela tem o perfume da flor Ela tem o nome de Maria Maria pureza do amor Ela tem a beleza do dia Ela tem o perfume da flor Ela tem o nome de Maria Maria pureza do amor As meninas, os olhos de Maria Quando chora, faz a gente chorar Vai buscar na tristeza, alínea Navegando uma lágrima, no olhar É tão lindo os cabelos de Maria O seu jeito, o seu corpo de andar Como o vento que sobra a melodia A canção maturina de cantar As meninas, os olhos de Maria Quando chora, faz a gente chorar Vai buscar na tristeza, alínea Navegando uma lágrima, no olhar É tão lindo os cabelos de Maria O seu jeito, o seu corpo de andar Como o vento que sobra a melodia A canção maturina de cantar Meu coração procura por você Pra te dar amor, pra te dar amor Menino, eu não consigo mais te ver Sem o teu calor, sem o teu calor Seu desejo me alucina Seu desejo me alucina Eu só quero te dar amor, eu só quero te amar Venha aqui, eu tô esperando Venha me fazer feliz Eu só quero te amar Meu coração procura por você Pra te dar amor, pra te dar amor Menino, eu não consigo mais te dar amor Menino, eu não consigo mais te ver Sem o teu calor, sem o teu calor Seu desejo me alucina Seu desejo me alucina A paixão me faz chorar Eu preciso desse colo Pra poder me balançar Venha aqui, eu tô esperando Venha me fazer feliz Eu só quero te amar Venha aqui, eu tô esperando Venha me fazer feliz Eu só quero te amar Meu coração procura por você Pra te dar amor, pra te dar amor Menino, eu não consigo mais te ver Sem o teu calor, sem o teu calor Meu coração procura por você Pra te dar amor, pra te dar amor Menino, eu não consigo mais te ver Sem o teu calor, sem o teu calor Seu desejo me alucina A paixão me faz chorar Eu preciso desse colo Pra poder me balançar Venha aqui, eu tô esperando Venha me fazer feliz Eu só quero te amar Venha aqui, eu tô esperando Venha me fazer feliz Eu só quero te amar Venha aqui, eu tô esperando Venha me fazer feliz Eu só quero te amar Venha aqui, eu tô esperando Venha me fazer feliz Eu só quero te amar Venha aqui, eu tô esperando Venha me fazer feliz Eu só quero te amar